É hora disso, eu faço o Hugo, o Lu Bernardes, nossa escritora favorita, não é, Lu? E nós estamos falando de mudanças de ciclo. Quando a gente fica a vida inteira num emprego ou fazendo um trabalho que não gosta, sem se realizar, não é? E as pessoas esquecem que nós só temos uma vida aqui, não é, Lu? E que tem pessoas que trabalham tanto e não é trabalho porque amam o que fazem. Como isso é louco, né? Porque assim, a gente conversa com muita gente, quem trabalha com atendimento ao público também acaba conversando também, e nós lá na loja. Eu tenho uma história anterior muito na educação de escuta, né, como orientadora educacional. Então, conheci muitas famílias. E tu mudaste completamente o teu rumo, né? E eu mudei completamente, apesar de eu achar que eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que em cenários diferentes, sabe? Porque ainda o meu trabalho tem a ver com educação, mesmo que seja uma educação corporativa, a escrita é uma forma de educação. Isso é o que eu pensei de ti, né? Porque assim, hoje até eu estava lendo uma mensagem que o Gustavo tinha me mandado no meu aniversário do ano passado, e a coisa mais linda até me emocionei no carro, porque veio a lembrança do Facebook. E quanto a isso, assim, a gente muda o cenário, mas continua fazendo o que eles chamavam, que eu dizia, ah mãe, tu e teus papinhos de pedagoga. Eu continuo fazendo meus papinhos de pedagoga em outros lugares, né? Sim. Então, porque eu acho que é uma educação permanente, é pra isso que eu estudei, mas eu acho que as pessoas, muitas vezes, a gente falava, tem um livro muito bom que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um livro que foi usado já muito em formação de equipes e de liderança, enfim, que as pessoas ficam focadas, às vezes, num ramo de atividade, num jeito de fazer aquela atividade, de um jeito antigo, que não faz mais sentido hoje pras pessoas, que as pessoas não querem mais escutar daquela forma, né? E se a gente for pegar só assim a minha área, que a gente tem imobiliária e tem a loja, se pegar a área da venda, vai ver como mudou a conduta do consumidor ao longo dos anos e as abordagens. Porque hoje ninguém mais quer que ninguém venda nada pra... As pessoas querem comprar, mas elas não querem que ninguém fique importunando, né? Então, tem um ranço de corretor, tem um ranço, né, de que o corretor ficou oferecendo. Tem isso ainda. Enquanto as vendas são baseadas em relacionamentos. Sem dúvida. E tu tem uma consultoria pra prestar pra aquela pessoa e daí tu tem uma forma de ajudar ela e isso vai resultar na venda, né? Ela não é mais aquilo que antes vinha abordagem. Quase que como uma enganação, assim, que eu digo que tinha uma abordagem antes que eu não gostava, porque as pessoas não aceitam. Hoje as pessoas não aceitam, mas esse discurso chega a doer. A gente pega quando tu vê que alguém tá tentando te empurrar alguma coisa, aquilo dói no ouvido, né? E lá com os nossos consumidores, até na Viva Bates, a gente percebe muito isso, porque é um ramo que também é um ramo que já passou por muitos desafios, né? Que é a questão de arquitetura, de imóvel planejado. E as pessoas procuram as consultorias que realmente a pessoa vai dizer pra ela a verdade aqui, o que vai acontecer, querem transparência. Então, eu vejo que, pegando isso, assim, muitas pessoas não conseguem ter uma vida, eu acho que, mais feliz no trabalho, porque elas são apegadas a uma forma antiga que não vai mais fazer sentido. Mas o que que tu atribui isso aqui? Tu acha que isso é medo do novo? Tem um outro livro muito bom que é o Mindset, né? Que é a forma de pensar, tem pessoas que tem Mindset de mudança e Mindset fechado. E depois que a gente lê esse livro, a gente percebe que é um funcionamento que não, que não possa ser mudado, mas tem pessoas que são agarradas àquilo que já passou. E em muitas coisas a gente é, né? Não é que, assim, vai ter momentos de Mindset mais fechado, e não é a pessoa assim, ah, a pessoa é super ultra liberal e vai ser... Não, a gente perceber quando é que a gente tá fazendo o Mindset mais fechado e quando que a gente tá aberta pra mudança. E vai ser momentos de vida. Claro. Claro que tem pessoas que passaram uma vida inteira nisso, né? Então, isso ainda dá tempo de novo. E a risco tá bom, né? E às vezes a coisa... O empreendedor tem muito disso, a gente não tem nada garantido, né? Nada. Nada. E a gente se sente vivo. Eu acho que isso é importante. E a gente tem esse frio, essa borboleta no estômago, que tu tem que ver... O resultado depende muito do teu trabalho, da tua abordagem, do que que tu vai fazer, o que que tu vai... E isso é muito bom. Não, e normalmente o empreendedor trabalha naquilo que gosta. É, é isso também, né? Tem que estar apaixonado, porque senão não vale a pena. Não vale a pena. É, e assim, eu fico triste quando eu vejo pessoas muito acomodadas em... Ou se acomodam, por exemplo. Eu acho que a necessidade também, ela precisa ser colocada, não é ser inconsequente. Que às vezes a pessoa recebe uma baita de uma proposta num trabalho lá que vai ter uma rentabilidade X mensal. Porque eu não acredito mais nisso, né? Assim, nessa estabilidade. Porque a gente não tem isso. A não ser que seja uma pessoa que tenha um bom concurso público. Mas até isso pode acabar, né? A gente não sabe, pode acontecer. A política tá aí, termina um cargo, sei lá, né? Nada é certo. Só o hoje. E aí eu acho que também o pouco empreendedor entendeu isso. Mais que talvez uma outra pessoa que não empreende. A gente só tem o hoje. É isso aí. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que mindset... E, de novo, encerrar um ciclo, tá? Fui demitido. O que eu faço agora? Pra quem tu vai vender o teu tempo? Pensa pra quem tu vai vender o teu tempo. Porque isso é muito importante. Porque é a única coisa que a gente não compra. É verdade. É a única coisa que a gente não compra. Tu pode ter todo o dinheiro do mundo, tu não consegue aumentar um dia da tua existência. O Steve Jobs, vamos pensar. Ele todo o dinheiro do mundo investiu um monte em pesquisa pro câncer. Ele não... Tá. Talvez prolongou um pouco mais a vida dele. Se a gente for pensar num outro doente sem acesso. Mas, mesmo assim, ele não... Ele não pode fugir do destino dele. Ele não pode fugir do destino dele. Então, vamos fazer valer a pena enquanto... Com certeza. De novo, eu acho que isso vale pro profissional. Hoje, o aqui e o agora. É, pro profissional vale pra vida pessoal. Vale pro relacionamento que a gente tem com amigos. A gente vive muito melhor, não é? Quando a gente foca no hoje, não é, Lu? Isso. Porque tu perde aquela ansiedade do futuro. Isso. E não foca em coisas que já passaram e que tu não pode fazer na vida, não é? É, isso, isso. Vai perder o programa da semana que vem? Acho que não, né? Porque eu acho que vai estar muito bom.